Uma saudação muito amiga e fraterna a você que nos acompanha através do site do jornal Voz Ativa, teremos agora o terceiro dia da novena em louvor ao Divino Espírito Santo preparando-nos para a festa de Pentecostes e nesse domingo celebraremos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprida a missão que o Pai lhe deu, ele se despede dos discípulos e volta ao Pai é o início da vida da igreja, podemos dizer que esse domingo marca nosso compromisso missionário de testemunhar a fé, levar a alegria do Evangelho ao coração do mundo, à vida de todas as pessoas queremos convidar você a celebrar conosco para que Deus nos conceda a sua graça e bênção, sobretudo o dom do seu Santo Espírito a nos fortalecer, iluminar e aquecer o nosso coração a luz da fé para viver um devotado amor a Deus um devotado amor também aos nossos irmãos e irmãs em tempos de pandemia Deus seja o nosso grande conforto e o nosso grande consumo que a paz no coração de Deus esteja em sua vida e na vida dos seus, amém o nosso grande salvamento o Senhor Deus Cristo, cumpriram e recicлам o amor a paz no Brasil Deus seja oあとiro E o céu manda um raio de poça-luz Vindicai os nomes, doa todos os homens Nosos corações Nos desceis divina Nos desceis divina Em nossas calmas Acerquei o amor O Jesus Salvamos a todos em este encontro Representando as nossas comunidades de fé Também nos acompanha na cabeça da rádio do Diário do Rio E no site do Jornal Rosa Diva Celebramos o terceiro dia da novena Em honra ao Divino Espírito Santo Preparando-nos para a festa de Pentecoste A manifestação do Soler O Espírito de Deus Sobre a vida dos discípulos A vida de todo o povo Queremos também pedir A força e a graça desse Santo Espírito Para a nossa vida e missão Rezar de modo especial Pela humildade dos cristãos Estamos vivendo um momento especial Da graça de Deus Preparando o nosso coração Nossas famílias Nossa comunidade Para celebrar a grande solenidade de Pentecostes E apoiar o precioso dono do Espírito Santo E como em alcantar da Igreja Vamos unir nossa novena de Pentecostes Com a semana de oração Pela humildade dos cristãos Dentro da proposta da Igreja Queremos repetir a importância Do acolhimento, da gentileza Da solidariedade Uma vez que somos parte de uma mesma família Devemos ver em nós Amar pelo amor Maior contamento fechado em Jesus Nossas reflexões serão inspiradas No livro dos Atos de Agostos Uma passagem de Paulo E seus companheiros São acolhidos com muita gentileza Por um ponto de cultura E costumes diferentes Peçamos ao Divino Espírito Santo Que nos ajude A ter um coração novo Rezando a oração No palco No palco Ó Espírito Santo Dai no coração grande A perda a vossa silenciosa E forte palavra inspiradora Junto No coração fechado No coração fechado A todos As ambições Os meus filhos A dele A caudeira Desse desenho Com a perdação humana Com o penetrado E os textos Da santa igreja Dai no coração grande Desejoso De se tornar semelhante Ao coração do Senhor Jesus Um coração grande E forte Para amar a todos Para servir a todos Para assumir por todos Um coração grande E forte Para superar Todas as provações Todo o tempo Todo o grande salácio Toda a desilisão Toda a ofensa Dai no coração grande E forte E constante A terça de ofício Todo o tempo necessário Um coração Cuja felicidade Seja convidado Para o coração de Cristo E cumprir O que eu digo E a vontade do Pai Amém Em comunhão Com todos os cristãos Das várias denominações Cantemos Nosso amor Por isso De construir Novo Marcado pela justiça E pelo amor Para que tenhamos E a paz Estreja Em nossos corações Vem Espírito Santo Vem 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 Iluminar Vem Espírito Santo Vem 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 Iluminar Vem Vem Espírito Santo Vem 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 Iluminar Vem Espírito Santo Vem Vem Iluminar Espírito Espírito de hospitalidade Ensinai-nos a ser Acomendores Vem Espírito Santo Espírito de compaixão Inspirai em nós O que nos respeita Em relação a todos Os que nos encontrarmos Vem Espírito Santo Espírito de esperança Ajudai-nos a tirar de nós Tudo o que nos afasta Da unidade Da união Do compromisso Com a vida Em todas as suas manifestações Vem Espírito Santo A nós Desceres Vem Vem A luz A nós Desceres Vem 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 O amor O amor O amor De Jesus O amor O amor O amor De Jesus Esse ano Há uma 26 de manhã Vamos com a cama A fazer essa Maréa de Pentecostes A nossa pena Gentileza Gera Gentileza Somos chamados A atitude Do apoio Da fraternidade a vida do Senhor Cristo, terceiro dia buscando e apresentando a luz de Cristo. Em sua viagem arriscada enfrentando tempestades e ventos contrários, alguns companheiros se deram perdidos e desorientados. Por vários dias nem o sol nem as estrelas apareceram, e a tempestade era cada vez mais violenta, afinal dissipava-se toda a esperança de nos salvá-los, mas eles continuaram a acreditar na presença de Deus, na força divina e na luz de Jesus Cristo. Cristo é a nossa voz, e o nosso filho, sem a muita orientação de Cristo, ficamos desorientados. Quando estamos dentro de Cristo de vista, todos se assustados e divididos entre si. Além disso, muitas pessoas de boa vontade, fora da igreja, ficam incapazes de ter a luz de Cristo, porque no meio das nossas divisões, refletimos menos claramente essa luz, ou, às vezes, a bloqueamos completamente. A medida que buscamos a luz de Cristo, nos aproximamos cada vez mais com os dois, e assim, mantentamos essa luz com mais clareza, tornando-nos realmente o sinal de Cristo, a luz do mundo. Deixamos o céu entrar, deixamos o céu entrar, abrirem as portas do teu coração, e te deixamos o céu entrar. Paulo e os companheiros devem ter se lembrado daquele dia em que Jesus estava na barra dos seus discípulos. Veio a diversidade que o damascava e a barra da barra, da barra, dentro, quase a barra da barra. Enquanto isso, Jesus dormia, tranquilo. Jesus dormia, desesperado, desesperado, Jesus é mal humano, chama a atenção deles, porque eles estão com tanto medo. Vocês vão ter fé? É essa fé que faz o que era o medo, a insegurança. É a luz que nós buscamos sempre, que somos chamados também, a comunicação. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, possui a luz do mundo. Essa é a lição que recebemos, e podemos levar-a à frente, na medida em que nos deixamos se juntar pelo Espírito Santo. Luz bendita. Vamos acolher a palavra de Deus, luz de salvação, e Cristo oferece a todos nós, através dessa palavra de vida, de verdade e de salvação, cantemos. A nossa palavra, Senhor, é sinal de Deus, em si por nós. A nossa palavra, Senhor, é sinal de Deus, em si por nós. Falou-lhes outra vez, Jesus. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, não andará em uma delas, mas será a luz da vida. Glória a Deus, Senhor. A luz do mundo é sinal de Deus, e Jesus. A luz do mundo é sinal de Deus, e Jesus. Ele é outro dos que nos conduz a vida da salvação. A doutora é esse caminho, certamente da minha mente, para a morte. Mesmo assim, Jesus nos deixa vivos para escolhê-los Entre a luz e as ervas, a vida e a morte Entre a condenação e a salvação Escolhemos Deus a Deus do Cristo É por ela que devemos caminhar Como reagimos diante das tempestades da vida? Nós temos medo de quê? Podemos dizer que nossa confiança supera o medo? De que maneira estamos levando luz e esperança em pé aos outros? Deixemos-nos produzir pela ação do Espírito de Deus e do Espírito Santo Para que tenhamos bom discernimento, sabedoria, perseverança e solicitude E nos fazemos instrumentos da luz da graça que é o próprio Cristo Levanta a boa nova do Evangelho ao coração do mundo, à vida das pessoas No enfrentamento dos empates, guardados na fé Sejamos tomados da coragem e do ardor desta mesma fé Para vivemos o nosso compromisso com a evangelização e com a missão Todos somos e devemos ser luz Deixemos a luz de Cristo entrar em nossos corações Deus, vossa palavra, dê-nos para os nossos passos E sem vós ficamos perdidos e desorientados Que dominais-nos para que através da vossa palavra Possamos seguir pelo vosso caminho Que as vossas igrejas busquem intensamente Vossa presença orientadora, consoladora e transformadora Daremos a honestidade de que precisamos Para reconhecer quando tornamos difícil para os outros A visão de vossa luz E a graça de que necessitamos Para partir a essa luz com outros Isso vos pedimos em nome de vosso filho Que chamou a nós, seus seguidores Para sermos luz para o mundo Amém Generoso Deus Fortalecei nossa confiança em vossa providência Quando nos sentimos ameaçados pelas tempestades da vida Renovir nossos preços e ameaçados pelas tempestades da vida Reserva-nos Pai vosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa humanidade Assim na terra e no céu O com nosso de cada dia nos dará hoje Venho do ar nas nossas prevenças Assim como nós perdoamos a quem nos tem um pedido Que não nos deixeis cair de inovação Mas cair de nós Pois eu não tenho o poder e a glória para sempre Amém Cantemos Nós estamos aqui reunidos Como está a Mãe de Jerusalém Pois quando vivemos unidos É com o Espírito Santo nos rei Ninguém faz de vento passando Ninguém é ele só para onde quer Posta em mal O Espírito Santo nos rei O Espírito Santo nos rei Faz a Igreja de Cristo crescer Nós estamos aqui reunidos Como estavam em Jerusalém Pois nós, Santo, vivemos unidos É que Espírito Santo nos vem Pois somente tenho a Ti, Tu és minha herança De novo, de novo, integridade, Senhor meu Deus Rezemos ao Espírito Santo Ó Pai Celestial, pelo Vosso Filho Virgênito nos pedimos Mandai-nos o Espírito Santo nos sete nós O Espírito de sabedoria, para que procuremos unicamente a Vós Que sois o nosso fim e o destino O Espírito de inteligência, para que bem compreendamos a Vossa Santa Palavra E a Vossa Santa Boatade Reconhecendo em todas as situações da vida A mão da Vossa Divina Providência O Espírito do Conselho, para que não erremos nas dúvidas E sempre vivemos o bom caminho O Espírito de Fortaleza, para que não sejamos direitos na felicidade Na mesma altura, resistindo firmemente às tentações O Espírito de ciência, para que investigamos o bem e o mal Compenetrando-nos cada vez melhor nos nossos deveres O Espírito de piedade, para que os nossos corações Inflamados no Santo Amor e na verdadeira piedade Encontrem Vós a paz que o mundo não pode dar O Espírito do Temor de Deus, para que sejam lembrados de Vossa onipresença E evitemos o pecado e nos mostremos dignos da Vossa Divina Assistência Assim seja, Divino Espírito Santo 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 Bendicamos ao Senhor Graças a Deus Vamos acompanhar essa oração inicial Muito bem De acolhida a todos Aqueles que também nos acompanham através As mídias sociais Os meios de comunicação Tenham as intenções pelas quais rezamos De conformas aqui ditas, outras Fazidas, sexto, óbvio Para a celebração, maior celebração na Santa Eucaristia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Essa cerimônia será transmitida pela Rádio Tatiaia de Alfredo Pela, pelo Facebook, do Jornal Positiva Pela, pelas celebrações da Paródia do Pilar Essa missa oferecida pela nossa venerada honra e serra de Nossa Senhora Ricardo de Ouro Preto Será celebrada pelo nosso reverendíssimo Padre Marcelo de Ouro A Cidade da Basíquia de Nossa Senhora do Pilar Lições da Santa Missa Aniversariante Magda de Fátima Rodói Geralda da glorificação do Ouro Júlio Rodrigues Conte Diácono Maurício López Duarte Júlio Pimenta Padre Cassino Fortunato Mateus Padre Mário Lourde Frederico de Oliveira Marca Bersiani Renato dos Anjos Maria Gabriela Cota Moreira Estadora Ribeiro Verde Ana Paula Pereira Gomes Sueli Mansur Gomes Falecidos de sétimo dia Nadia José dos Santos Geraldo das Chaves Ebanético Santos Roberto Anísa Eutreis Carvalho Leonardo Augusto Silvia Moraes Silvia Moraes José Dias Anaís Reis Azevedos Falecidos de trigésimo dia Maria Carolina Moura Carmeiro Maria Carmen Câmara Falecidos de um ano Maria Januária Ferreira Ela Ar defining outras E nas bênçãos De todos os da� munició que participam com essa ásã que também estão nos textos todavia jovens Leradas da emceção Do Senhor E fazer discípulos todos os povos Irmãos Irmãos e irmãs, hoje, Jesus sobe aos céus e, após a sua resurreição, encerra seus encontros e aparições aos discípulos, que serviram para fortalecer-lhes a fé e explicar-lhes a missão. Despedido-se, o Senhor promete enviar o seu Espírito e por ele permanecer na igreja por meio da palavra anunciada e dos sacramentos. Iniciamos hoje a semana de oração pela unidade dos cristãos. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos unidos em seu amor. Também hoje, alegramos-nos com todos os meios de comunicação que no mundo fizeram a opção pela verdade e colaboraram com a nossa devante. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos unidos em seu amor, assim animados e encorajados em nossa fé e esperança. Iniciemos nossa celebração eucarística cantando jubilosos. Todos reunidos na casa de Deus, com tanta alegria e grande louvor, vamos celebrar os tempos do Senhor e sua vontade que eu nunca bendi. Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor, bendibilidade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, 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 bendibilidade de nós, misericórdia, Senhor. Que a compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz e apelou-nos um dia a vida eterna. Alegros-nos celebrar a soberbidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. inaugurando tempos novos da presença do Seu Santo Espírito, para nos iluminar para o testemunho da fé, compromisso com a evangelização, na certeza de que Deus caminha e é aliado ao seu povo, nos fobó da missão. Cantemos, irmãos e irmãs, glórias à Santíssima Virgínia. Glória, 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 glória. Glória a Deus dos altos céus Graças na terra a seus amados Após novos e celestes Você foi o que pegamos Deus em paz nos formamos Adoramos, quer dizer-nos Damos glória ao vosso nome Vossos bons agradecemos Glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é que nos ensina a todos os serem Amém Oremos Colhemos as intenções que traz E nós aqui apresentá-las Uma prece especial Para o Espírito Santo Pela unidade cristã Pelos meios de comunicação social A celebração desse domínio Queremos viver a Deus Que se coloquem sempre A serviço da verdade Da vida Na justiça e na paz Uma comunicação Que traduz a esperança Um ponto para a vida Nas populações Lembremos então os que nos recordam As preces e orações Deus os assiste Suas necessidades Em seios Exemplos de nossas famílias Comunidades de fé As intenções do povo de Deus As intenções do tipo de igreja Do Papa Francisco Dos nossos irmãos e irmãs igrejas Que passam pelas angústias Que passam pelas angústias Provações Amém A autoridade do Espírito Santo que dá-nos sua entrega pela salvação de todos. E nós somos continuadores de sua lição, com os pés no chão e o coração no alto. Sejamos nós, assim, anunciadores da palavra e formadores de novos discípulos. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, O Teórico, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que fui levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos, que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se construiu vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, Deus testa a ordem. Não vos afasteis de realizar bem, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vossa, seu bicho, está lá. João batizou-lhe com a água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram Jesus. Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, Não buscá-los sabendo os tempos e os momentos que o Pai se aprimou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que lhe será sobre vós para serem fins testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da Terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu para a graça de Deus. O maduro o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus se via. Apareceram, então, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Onde está minha ideia? Por que ficais aqui em baratos, olhando para o céu? Onde está minha ideia? Por que ficais aqui em baratos, olhando para o céu? Vira do meio do mundo, olhando para o fim e o espaço para o céu. Amém, Senhor. Amém, Senhor, Deus. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a ideia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, se prostraram-se diante dEle. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, toda a autoridade que foi dada nos céus sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos teus todos os povos, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-nos a observar o que nos ordenei. Eis que estarei conosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como sabemos que, em vida e a missão do Pai confiou, Jesus assim se despede dos seus discípulos e volta ao Pai. É a celebração da sua plena purificação. Em tudo, Jesus realizou a santa vontade de Deus o Pai, fazendo-nos em vida e salvação. Agora, então, na hora, Senhor, é o tempo da igreja. É o nosso tempo. Tempo de colocar em prática os seus ensinamentos, de sair também da missão. De fazer discípulos dele em todos os povos, conforme ouvimos há pouco, nas palavras do Santo Evangelho. Um grande conforto nós trazemos as Escrituras a ser expostas, como o Evangelho de hoje. Nós não vamos estar sozinhos. De muitas formas, de muitas maneiras, Deus estará conosco, manifestando-se como o Evangelho de Deus conosco. Porque nos dizem as leituras propostas para a nossa meditação nesse mundo. Em meio das leituras tiradas dos atos dos apóstolos, em meio da leitura do que nos conclama a dar testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro dos atos, estamos aqui com o seu privado, com o seu começo. Assim nos mostra como os apóstolos seguiram pelos vários cantos do mundo ao mandato de Jesus, dando testemunho da fé cristã. Este livro, ouvimos aqui, é dedicado à prova, como se pode significar, até os meus filhos, amigo, amigo de Deus. É um livro dedicado à prova, amigo de Deus. Todos nós somos ou devemos ser amigos de Deus. Então, conta o início da igreja. Nós todos somos igrejas, somos o povo de Deus. Somos chamados também a viver essa vida de intimidade com o Senhor e o testemunho da fé. Viver a luz do batismo e o discipulado do Senhor e do recebimento do Cristo, conduzidos pelo Espírito para o mundo fazer a santa vontade de Deus, nosso Pai. Para que isso aconteça, ouvimos este texto bíblico dos atos dos apóstolos. Virá a luz do Espírito Santo, ele nos será dado pelo Filho e pelo Pai, para que os apóstolos e todos nós possamos dar um testemunho de tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus ensinou. Esse Espírito Santo, então, o Espírito Santo, ele vem para animar, vem para iluminar, vem para aquecer o nosso coração, a nossa vida. Nos nota, vem trazer agora a missão, a missão de evangelizar e levar ao mundo a alegria do Evangelho e da salvação de Deus em favor de todos. Se de um lado é como é a graça de Deus, de outro a parte, supõe também a nossa lesão a Ele. É preciso abraçar essa missão, como nós ouvimos aqui os dois homens vestidos de branco, dizendo aos apóstolos que viram Jesus subir na sua ascensão. Por que vós estáis olhando uma missão? Esse Jesus que ora vai a mim e virá a nós. Ou seja, não podemos ficar olhando o sol para os céus, com braços cruzados, esperando passivamente tudo acontecer. Mas nós somos exultados, chamados todos, conclamados, adivinem a esperança distante, que é confiar em Deus na sua convidência acima de tudo. E nos fazemos, com membros dEle, anunciar o Evangelho, ou seja, levar o amor de Deus a todos, assumindo as realidades de cada tempo. Testemunhar a palavra de Deus, a vida e o amor de Deus. Venhamos, bem rapidamente, e nos sentimos com membros da graça e bênção do Senhor. Que o Espírito Santo renova em nós esse amor na fé, para vivermos uma vida de fato, construída no amor, no amor a Deus, no amor a Deus, no amor próximo. Para que tenhamos um sentimento, nos colocávamos acima dos grandes desafios a serem enfrentados aos nossos dias, aos nossos ventos, na proclamação e no empenho de Deus, para que o bem de Deus se estabeleça com presença no coração comum, na vida de todas as pessoas. Ouvimos aqui algo que escreve a comunidade dos Efésios, a que Paulo entrega e implora para os cristãos de Évios. A graça de compreender o Espírito, da revelação e da salvação que Deus oferece o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça também, meu irmão e irmã, que nós pedimos a Deus, ou seja, que Paulo expressa o texto hoje oferecido para nós. E ele nos conceda um espírito de sabedoria, que abra o nosso coração a Deus. Cristo é a doação a Deus. Que ele nos fortaleça, sim, na esperança para a qual nós somos chamados, a viver uma vida de comunhão do Deus, uma comunhão com ele já neste mundo, para que um dia ela seja definitiva e de plenitude da glória dos céus. Que ele nos faça verdadeiramente obedientes ao Cristo, cabeça da igreja. Essa igreja é a da qual nós fazemos parte, nós somos os mínimos. O povo não pode caminhar e entrar na cabeça, precisa haver essa unidade, essa harmonia, essa comunhão. Nós devemos nos deixar reger pela cabeça de Jesus Cristo. Anunciamos e damos testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias Salvador. Ele, por nós, que o Deus ressuscitado, não permanece no povo, mas está vivo, ressuscitou. É assim que nós queremos e tiraremos esta graça, para que nós possamos verdadeiramente unir-nos pelo Espírito Santo, em tudo dado-nos como testemunho da nossa fé. Nós fazemos verdadeiramente discípulos missionários, seguidores do Cristo, nosso Deus e Senhor, proclamadores da vida e da salvação de Deus, das maravilhas que Deus oferece em favor do seu povo, em favor de todas as coisas. E ouvimos o que o Santo Evangelho. Aqui, Jesus transmite aos discípulos os seus poderes e os envia em missão. Também nós somos enviados em missão. Deus nos conselhe sua graça e bênção. Que missão é essa? É a missão de continuar a sua obra, ou seja, de evangelizar, de fazer de todos os seus discípulos, para que possam observar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Tornar a nossa vida é propente, uma vida de recebido da fé, não é só para ser recebido, mas é só para ser vivenciado. Na intimidade com Deus, o compromisso é tudo que seja instrumento do amor de Deus, onde Ele assim nos coloca na família, na comunidade, na sociedade. Jesus, então, dá a missão aos apóstolos de partizar. Significa isso, dar a todos em seu nome, vida, nova e salvação. Fazer de todos os seus servidores testemunhas do mundo da salvação de Deus. É essa a missão que eles já dão. Um grande conforto também como ouvimos. O Santo Evangelho, Jesus nos dava. Ele vai dizendo, Eis que estarei conosco todos os dias, até o meu Espírito. Nós, meu irmão e irmã, não estamos sós. De muitas formas, de muitas maneiras, Deus te faz presença junto a nós, como nós bem sabemos. E através do Senhor Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a quem nós obrigamos, nos conceda a luz, possamos viagem, fortalecer, possamos dar os seus dons e seus cruzes. É através da sua palavra, não é palavra qualquer, mas palavra de Deus, para a vida e salvação do seu corpo, orientando em todos os nossos passos a nossa missão. Deus te faz presença através da liberstia. Seu corpo sacramentário, que alimenta todos nós, como também os sacramentos, os sacramentos que nos alimentam, nos fortalecem, a missão, nos santificam, para que a nossa vida seja uma vida dos filhos e filhas de Deus, e como em apoio a Ele neste mundo. E através do amor, o exercício da caridade da terra, da deserrola e comparação, quando nós somos salários, a promulgar, com esse momento de Deus, a sua presença. Então, o que compete a todos nós? Nós é o que ouvimos das Escrituras Sagradas da Escritura. É preciso primeiro deixarmos que há, inclusive, o Espírito de Deus e o Espírito Santo. É preciso colocar, em prática, todos os ensinamentos de sua palavra. é preciso primeiro fazer o bem. É isso que Deus nos pede. E a pergunta que a gente se quer calar nesse momento é justamente essa. Jesus pode contar com você. Inicia-se com a festa da ascensão do Senhor e a manifestação do Espírito Santo, a tese de 20 pontos, para o próximo dia, o compromisso nosso, o compromisso da igreja, o nosso compromisso missionário, de dar testemunho ao fim das raízes de Deus. Como a palavra de Deus vai chegar a todos, e não deve ter medo. Possamos nos colocar prontos nas mãos de Deus para ouvir qual é, aos dias de hoje, o mesmo mandato que eu vi, o mesmo mandato que Jesus faz aos seus discípulos e discípulos. Inicia-se ao mundo, ensinai aos povos mundos, como os que estarei todos os dias, até o fim dos tempos. É essa palavra que nós queremos trazer em nosso coração e em nossa vida, nos dando a medo, coragem e a força de ser do medo, de darmos os passos para o que Deus. Sejamos instrumentos do amor de Deus, de necessidades, de necessitados, de ser o prologamento das ações do Cristo, para a vida e a salvação de todos. Amém. Neste dia em que Cristo, nossa luz está adiante, foi aburrido por Deus, quando Ele volta para a casa do Pai, entoando a comunhão entre o céu e a terra, o Divino e o Humano, que estão para sempre unidos à direita do Senhor. Irmãos e irmãs, que mêmos e sejam-se diante do sítio pastal, para que suba a Deus nosso futuro, assim como se eleva em Cristo nessa Eucaristia nosso coração. e assim nossa prece se dirige a Deus, profissão e ameaçada do sítio pastal, e assim como se eleva em Cristo. E assim como se eleva em Cristo, nosso Senhor, nosso Senhor foi concebido do Espírito Santo, Amém. 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 Ajudar os filhos e os mortos Pelo Espírito Santo Nasda a igreja católica A comunhão dos santos A prevenção dos pecados A ressurreição da carne A vida eterna A Jesus Cristo, nosso corpo e de amor Que subiu hoje aos céus Nos prometeu enviar o Espírito Santo Levemos nossas dúvidas A cada invocação lhe damos com fé Cristo é levado aos céus Ouvemos Cristo é levado aos céus Ouvemos Deus de bondade A pessoa é a nossa igreja O Papa Francisco Os bispos, os padres, os diálogos Religiosos e religiosas Para que continuem a lutar Pela novidade das igrejas cristãs O compromisso de formar um só reconho Nos só com as poucas Nós os pedimos Cristo é levado aos céus O Deus Senhor Jesus Subiste ao céu Mas Vossa presença continua Na igreja através dos tramentos E nos pobres Dá-nos reconhecê-los Presente e sempre amados Sem reservar Nós os pedimos Cristo é levado aos céus Onde Deus Senhor Jesus Nós os pedimos Para vivermos unidos no amor Conceder às igrejas cristãs Superarem todas as opções E caminharem a vida Segundo o vosso desejo Nós os pedimos Cristo é levado aos céus Onde Deus Senhor Jesus Celebrando hoje o dia De altas comunicações sociais E com o meu contato francisco Postando-nos ao Deus Comunicar a força vital Com o vosso reino Nós os pedimos Cristo é levado aos céus Onde Deus Senhor Jesus Vossa subida aos céus É sinal de vossa vitória Concedemos viver Estes tempos difíceis Creio que elemente Que ele nos recebe o mal Que nos sofreu Nós os pedimos Cristo é levado aos céus Onde nós Senhor Represervais a humildade De vossa igreja Daí-nos nesta semana de oração Que a humildade dos cristãos Alcançá-nos com o vosso espírito A plena humildade visível E assim manifestar cada vez mais O vosso rosto Dizem que foge em verdade Nossos pedidos Cristo é levado aos céus Onde nós nos colhamos E nos colhamos Para a senhora Para a senhora Para verificar a relação Espírito Santo A ela nós queremos Nos confiar Em nossos anseios E necessidades Para o bem A preservação Da vida E da saúde Do nosso corpo Rezar Suplicando Que interceda Seu Filho Jesus Para que Possamos sempre mais Viver a humildade E a comunhão Vencer As divisões Da vivência Do amor E a luz da palavra De Deus Todos nós Cristãos e cristãs Apesar de modo especial Neste dia mundial As comunicações fiscais Pelos meios de comunicações Estejam a serviço Da vida Da verdade E da justiça Favoreçam o peito Do nosso corpo Agradecemos Sobretudo Todos os meios Que se acompanham No diaio do peito O site Jornal Voz Ativa Facebook Celebrações Para o que é o Pilar Do peito TV Porto Todos os outros Meios de comunicação Que servem A nossa Opreito Mariana Região Há tantos Quantos Se colocam A serviço Do nosso corpo Através Dos meios De publicação Grande ferramenta Para trazer Conscientização Informação Atenimento E também Cultura Para o nosso corpo E suas necessidades E seus Fundos Atenção Nos possa Abençoar A vida De todos os profissionais Da educação Exatamente Com a nossa Ordem Terceira De Nossa Senhora Lula Ave Maria Cheia de graça O Senhor Leu Nosso Bendito As suas Solas Entre as Péus Bendito O fruto O nosso Quebre Jesus Santa Maria Amor de Deus 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 Santa Maria, vem, ora enquanto a sua encarinha, Santa Maria, vem. Ao celebrarmos, Deus de amor, a ascensão do vosso Filho, Senhor do Universo, proclamamos vossa grandeza e vossa glória e imploramos a graça de anunciá-la incessantemente a todos os povos, o Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Salve, 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 Senhor Deus O céu e a terra Nossa glória, oh santa das alturas Bendito que vem, em nome do Senhor Oh santa das alturas Salve, 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 Senhor O céu e a terra Nossa glória O céu e a terra Na verdade, oh Pai, oh santo e o ponte de toda a santidade Santo que cai no rio das oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se colhem para nós o outro sangue E Jesus Cristo, vosso bem e Senhor nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou em suas mãos o nome Deu graça em seu partido Deu a seus amigos e sim Por que se entomai como seu bem Isto é o meu amor Que será entregue por vós Do mesmo modo, o fim da ceia E ele colocou o cálice em suas mãos Deu graças novamente Deu a seus discípulos Dizendo o toalho como se bebê Este é o cálice do teu sangue O sangue da nova e eterna criança E será derrubado por nós e por todos Para que santos pecados Fazer isto em memória Deu graça Eis o mistério da fé Todas as vezes que envolvemos este mão E bebemos este cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Cerebrando, pois, a memória da morte E a ressurreição do vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai Dentro dos meios que nos veste Um bom caminho Cálice da salvação Nos agradecemos Por que nos falasse os filhos Estar aqui Na vossa presença E nos servir Nós nos procuramos Que participamos do povo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo No seu povo A gente nos faz o Senhor Nos faz o Senhor Lembra-nos, Pai de nossa igreja Este mais presente Pelo todo inteiro Que ela cresça na unidade E na caridade Com o Papa Francisco Nosso Pesco aí Com nossas famílias Os que aqui representam As nossas comunidades de fé Os que nos acompanham Através das diversas sociedades Todos os profissionais Através das comunidades de comunicação social Que nos existia mundial Os meios de comunicação social Pesando pela unidade dos cristãos Todos que professam a fé Nosso Senhor Jesus Cristo Além de celebrar Tanto que agradeço Os nomes que foram aqui lembrados Como os mares Que celebram neste dia E convite esta semana Passagem de seus aniversários Os que também Recomendam nossas preces E orações Os sacerdotes Que celebram A data de sua ordenação sacerdotal Nesses dias Celebramos 287 anos Da igreja Masírica De Nossa Senhora Pilar Sua atual Configuração Cedrando Mais um aniversário Do triunfo carístico De 1733 Nossa federável A ordem Terceira De Nossa Senhora Carmo Seus irmãos e irmãs E tantos mais Que nos recomendam As preces e orações Todos os ministros Servidores Do vosso povo Lembrai A nossa senhora Que possam seguir Lembrai Os nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Parentes Amigos Nossos Falecidos As vítimas Coronavírus Desta pandemia Que assolam O nosso Brasil Os nomes Aqui trazemos Apresentados Para esta Santa Eucanistia Todos os que partem Desta pandemia Porém Os pais Dão a voz Da luz Da vossa Paz Enfim Nós nos pedimos De dignidade De todos nós Daí-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria O nome de Deus A senhora O carbo E auxiliador Seu esposo São José Santos Apóstolos E Mátres Santa Quintéria Santos Padrinhos E padrinhas Das nossas comunidades De fé Todos os que neste mundo Serviram A vir nos louvar Amados e glorificados Por Jesus Cristo Vosso Filho Excelente Senhor 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 A voz Deus Pai No poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 como o Senhor nos ensina. Pai, o nosso que estais nos céus, santo e caralho seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aceita a terra como o céu, o comércio de cada dia nos dá hoje, retoai-nos as vossas bênçãos, assim como nós, que tornamos a mim o seu pedido, e não nos deixeis sair de limitação, mas lhe grato de Deus. Vibrai-nos de todos os mares, maio, trai-nos hoje e sempre vossa paz, cuidados pela vossa misericórdia, sejam os livros do pecado, preservados como os seus inimigos. Quando vivemos a esperança, deixando-nos a matamos juntos, a vida gloriosa do Cristo e salva o amor. Senhor Jesus Cristo, disser-nos aos vossos apóstolos, deixo a paz e a luz boa minha paz. Olhe-nos os nossos pecados, mais a terra como a vossa igreja, dai-lhe segundo o nosso desejo, a paz e a humildade. Ós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor Jesus, esteja sempre no vosso. Amém. Paz do Senhor Jesus, amém. 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 Oh, milho de Deus, me tirais o pecado do mundo Pede piedade, piedade de nós Oh, milho de Deus, me tirais o pecado do mundo Pede piedade, piedade de nós A vossa paz Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus, me luta e cumprida a vontade do Pai e a gente me espere Pela vossa morte e desce vir ao mundo Livrai-nos dos vossos pecados e dos mares Pelo vosso sagrado corpo e sangue Pai, a gente tem que cumprir a vossa santa vontade Jamais separado de vós Eu somos um mundo que mistério não dará nas pernas Mas terá luz na vida Ei, Jesus Cristo, o bem de Deus que tira o pecado do mundo Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus, me luta e cumprida A gente tem que cumprir a vossa santa vontade A gente tem que cumprir a vossa santa vontade A gente tem que cumprir a vossa santa vontade A gente tem que cumprir a vossa santa vontade A gente tem que cumprir a vossa santa vontade A gente tem que cumprir a vossa santa vontade Amém. 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 Sejamos um para que o mundo creia, sejamos um para que o mundo creia, sejamos um irmão, sejamos um irmão, sejamos um irmão, que o mundo há de crer. O povo é um só fé, um só batismo, um só Espírito, uma esperança, um só Senhor, um é o Pai de todos. Amém. 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 a semana que nos prepara para as celebrações da festa de Deus. Nós nos iniciamos hoje, semana de oração pela unidade cristã e para todos os que celebram a fé de Deus Cristo, dividindo-se nas muitas denominações cristãs, possa agradecer a unidade e nós, a comunhão, respeito e o desejo de viver com fidelidade nos assinaramos a fé do nosso coração. A glória, seja lá, também nos sentindo e nos carnação de mais caminho diálogo, caminho para que as religiões possam assumir o seu compromisso e atentamente a serviço da vida e do amor, sejam os momentos da graça e a bênção de Deus na ordem do mundo. Queremos também lembrar que estamos no momento de alegria com a igreja e se envolvidos em coronavírus em parte interior das nossas cidades que recebem como nos infectados, nos surdos de angústia de todos nós, mas também devem exigir de todos nós o compromisso que nos valemos e das medidas produtivas e de utilização e de máscara e como compromisso nós temos havendo necessidade para deixar as nossas casas e dar as aglomerações empenharem-nos verdadeiramente em cuidar de nós mesmos e ter o amor. Precisamos ter o amor de um modo no sentido de evitar a vantagem dos espíritos, mas também o compromisso mostra que não afecta as outras pessoas, então, também se recebem e devemos fazer estar sempre atentos àquilo que está com a sua dança num momento difícil e, de um lado, a nossa saúde no posto geral e um lado, a nossa saúde e, de outro lado, vemos a questão da economia que é importante a gente a situação que leva muitos espíritos das nossas cidades também muitos vivem na atividade global e na atividade também do turismo enfim são realidades assim assistidas nesse momento sofridas nesse momento dessa pandemia do novo coronavírus preciso rezar por nossas oportunidades e, de um segundo tempo para um esforço constante e no sentido de ainda humilhar as medidas de atendimento ao nosso corpo para evitar esse espelho de tanta gente que não sabe o que fazer ou fazer com a realidade tem respostas prontas o desafio que é grande Deus, através do seu sangue subindo possa cuidar aqueles que estão à frente comandos fundos da nossa nação no sentido de proviciar o que são respondentes de aquele que vem com o povo sobretudo o povo mais carente o povo mais necessitado porém ou ori Deus bem se estou convosco todos os dias até o fim dos tempos aleluia Deus eterno todo poderoso nosso Pai que nos concedeis conviver na terra com as peridades do céu fazendo que nossos corações se voltem para o mundo onde está junto de vós a nossa humanidade o Cristo nosso Senhor Amém mais uma vez agradecendo sobretudo os meios de comunicação que nos acompanham nos ajudam nesse tempo a fazer que mais pessoas possam participar das celebrações para que nos mostre essa orientação o isolamento social ficar em casa aquele distanciamento necessário para evitar os tempos e fações mais nervosas vontade de investir por meio que nos envolve queremos invocar a profissão da Virgem Santíssima para vencer esse mal que nos ocorre ameaça a pena de Deus ó Maria Senhora do Pilar Vim da Brilha de Ouro Preto que sempre brilhas em nosso caminho com o sinal de 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 sinal e da cruz com você associada pelo Jesus mantendo firme a tua fé por salvação do nosso povo sabe do que precisamos e temos a certeza de que quer retirar isso de caráter da Brilha que a alegria e a celebração possa recordar após esse momento de provação sobre tudo diante da graça do Senhor da Vídeus que aflige o nosso mundo e o nosso trazendo a vida com o sonho divino amor e larga fé a nos conformarmos com a vontade de um trabalho e a fazer que Jesus nos escreve ele que tomou sobre os nossos documentos e nossas flores para nos levar através da cruz alegria na dimensão e o lindo Senhor apontar o nome da esperança cristã que aluna dos cristãos nossas autoridades sobre tudo da saúde no combate a esta feste preserva nossas caminhas de todo mal possede as graças necessárias dos glorificados e a glória de um digno filho Jesus que lhe é alto o mundo das suas famílias amém rogai com a nossa Santa Mãe de Deus para que seja no meio da festa de Cristo o Deus levai de nossa proteção nos refugiados Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas sucas e nossas necessidades mas gritai os frutos os perigos ó beijém gloriosa e perdida salve a glória de Deus e a glória e vida dos espiritistas da nossa saúde a vossa da nossa espiritualidade que chegam a vossa espiritualidade que nos traem de Deus e a presença de portada a nossa esposa Senhor, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Amém. Amém. Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe. Amém. Senhor, Deus te abençoe. Amém. 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 Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem comer perigosos, e enche de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem comer perigosos, e enche de novo.